O Bill é um grande compositor, mora em Santos, para a felicidade de Santos, e todos os Santos, tem um artista desse naipo. Na canção do Bill, uma tela de Monet, tem um verso, como é lindo anoitecer. Então, por isso que o Bill está aqui. Pintando a música, esse meu primeiro trabalho, esse projeto, eu vou iniciar com o Bill Brasil. É um piloto do que vai ser o Pintando a Música nas próximas edições. Pintando a Música As cores da música As cores da música, um som bem brasileiro, pintam um quarto da puma e maneiro. As cores da música, um som bem brasileiro, pintam um quarto da puma e maneiro. E com vocês no Pintando a Música, Bill Brasil. Bill, Bill Brasil. Pintando a Música E com vocês no Pintando a Música